Embora tenha sido muito difícil partir de uma situação em que a programação estava fechada para uma situação em que tivemos que mudar não só partes da programação como o momento temporal em que o festival ia acontecer, como também o próprio conceito do festival em algumas circunstâncias, obviamente que foi difícil, mas não esmorecemos e vamos levar a efeito esta 46ª edição. Nós temos um conjunto de concertos que é em número um bocadinho menor do que é normal e estamos a centralizar os concertos na Igreja Matriz e no Auditório de Espinho, a Academia, sendo que na Igreja vamos ter dois belíssimos concertos, o primeiro no Dia Mundial da Música e o último é o concerto de encerramento do festival, será em dezembro. São dois concertos de música barroca com dois agrupamentos franceses de grande carreira a nível internacional. Será um concerto muito interessante, muito introspectivo e vai ser feito pelo Le Poème Harmonique, é um concerto com três músicos e três cantores e em dezembro na Igreja, referindo-me ainda à Igreja Matriz, teremos o encerramento do festival com o Le Banquet Celeste, que é um grupo francês, que vem fazer três cantatas de barro e dar-nos-ão serão três cantatas de Natal, serão, digamos, o mote para o brilho e a esperança que temos também relativamente ao futuro. No que diz respeito aos concertos no auditório, nós vamos abrir no dia 25, esta sexta-feira de setembro, com um concerto com a nossa Orquestra Clássica de Espinho, dirigida por um jovem maestro com uma grande projeção internacional já, que é o maestro Nuno Coelho, e que terá como solista um pianista espanhol, Xavier Perianés, que é um pianista com uma carreira internacional muito interessante e que nós temos muito gosto em receber no festival. Vamos ter uma produção especial do festival, que é relativa a uma obra de um compositor americano que se chama Steve Reich, que se chama Music for 18 Musicians, que é uma obra muito conhecida de alguma parte do público, e o festival, em parceria com o drumming, o grupo de percussão e com músicos portugueses, vai trazer a palco essa obra, que é uma obra de referência do século XX. E para terminar, digamos, o bouquet do festival, temos a área do jazz, que terá três concertos neste contexto, todos eles muito interessantes. O primeiro será já no dia 2 de outubro, com a nossa orquestra de jazz de espinho e a cantora Shaina Moses, que é uma cantora americana muito ligada ao sol e que tem também já uma projeção internacional muito significativa. Teremos, entretanto, um duo também muito interessante, um duo de violino e piano, com o Roberto Negro e o Theo Cecaldi, que nos trarão uma linguagem jazzística muito peculiar, muito inventiva, e que vai também ser surpreendente para quem não conhece este duo. Por fim, neste contexto, temos um concerto emblemático, que é o concerto do Jan Garbarek, o saxofonista Jan Garbarek, que é um saxofonista de grande projeção na cena mundial do jazz, e que trabalhou com todos os grandes músicos, ele próprio também com uma discografia muito significativa, e que terá também a presença de um percussionista muito destacado, indiano, que é o trilóquio Gurtu, que vem também fazer neste contexto música em que também se destacará enquanto solista. Portanto, eu estou convencido que, de uma maneira geral, teremos as salas dentro das limitações, obviamente, que nos são impostas e que nós respeitamos e queremos respeitar naturalmente, teremos as salas esgotadas, de uma maneira geral, em todo o evento. Legenda Adriana Zanotto